Mônica, confira algumas ofertas. Fralda Turma da Mônica, tripla proteção por R$ 19,99 cada. Dorflex 30 comprimidos por R$ 9,99 cada. Aparelho de pressão Oron R$ 99,90 cada. Medicamento genérico com descontos especiais. Pesquise e comprove, o melhor preço é aqui. Farmácia mais econômica. A gente fica perto pra você ficar bem. Eu quero mais, 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 mais.